Vídeo novo se iniciando, tô guro na área seguinte galera, eu vou ligar meus carros aqui, minhas motos, porque tá um tempo parado né, tá um tempo sem ligar e tô com medo de zoar a bateria né, então vou ter que dar uma voltinha aí, ter que dar uma lavada, não sei se eu dou uma lavadinha neles aí, deixando meu brother aqui lá, vai vou... Os carros, as motos, porque cara, não ligo, e além disso eu tô com medo de não pegar mais né, golzinho tem que dar uma voltinha, gol turbo não pode ficar parado não, então eu vou dar uma voltinha com os carros, vou dar uma aquecida né, e vamos ver o que vai dar isso aí, Fideliza, tamo junto, é nóis, será que o Camaro liga galera, vamos ver, Será que tá ligando? Ligou, mas ele tá falhando galera, não sei o que que é, né, uma das falhas deles também é a lanterna ó, a lanterna dele tá falhando ó, e ele parece que tá sem combustível também, cara, falha no sistema, tá dando uma parada toda aí, depois que eu levei pra... Depois que ele ficou parado também né, que eu viajei dos Estados Unidos, ele tá com esse problema, pelo menos deu uma ligada né, tá sem gasosa também, Mas pelo menos ligou, vou dar uma voltinha com ele, será que a Tiger liga? Ela precisa apertar o frio, o embreagem pra ligar Ligou, mas deu um pipoquinho Mas ligou Será que o Hornetão funciona, Fals? Será? Vamos ver Ai Vamos ver se a XJ funciona Vamos ver se a XJ funciona Quero ver se o Golzinho liga agora, hein Meu Deus, o Golzinho é punk Mas vamos, 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 vamos orar Nossa, o Golzinho tá com cheiro de pó, Fals Não pode, mano Cheiro de... É... Mofo Tomar muito cuidado, velho Vamos ver, vamos ver Ai, Golzinho Você é o reino aqui A carinha do bem, você é muito bem Enfim, não, bem Vai, 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 vai Respeita a minha história Nossa, olha como o carro tá sujo, velho Bom Ó, galera Tô lavando o carrozinho aí Começar pelo... Pelo Camaro Dá uma lavadinha nele Então tô dando talento aí, pai Lavava os caminhões da empresa pra dar rolê no carro Era a meta Tô, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Olha a Tiger Zone Tirei os carros, as motos Da garagem Rapazes ela da quebrada Não sei o que passa na mente O cara é ladrão Ou o cara é do cor O cara é playboy Bora menor Tá sentindo um cheirinho? Nossa Esse vídeo vai ser aqueles caras sensuais Lavando moto, lavando carro Lavando robôs não Corneteira É, fellas É uma motivação básica, né? Eu sempre vi o meu vizinho lavando o golzinho dele quadrado E eu falava, onde eu vou ter, mano? Onde eu vou ser, tá ligado? E hoje tamo aí, mano Lavando nossas carangas Final de semana De quarentena A motivação tá tendo Então é isso, galera Lavei as motos aqui Tamo secando um pouquinho aqui Lavou também o Camaro Meninão aí da fera Que está ajudando nós A dar uma lavada aí Olha a camisa nova Que veio pra elas, ó Bruxo Amélia Modo on bruxo Modo amélia Top, né? Lavamos aí as carangas Falta só o golzinho O golzinho acho que eu lavo amanhã Chegou na hora certa Tô proibida de falar besteira Chegou na hora certa Ah Eu lavei todos os carros Você vai lavar algum? Ah, pronto É, falta só algum Ah, filho, o carro é seu Caramba, não vai lavar? Quando eu era sua namorada Falei assim Fica lá tranquilo trabalhando Que eu lavo todos pra você Só que agora você vai pegar E você vai pedir pra esse menino Na sinuca Ah Só porque você não sabe jogar sinuca? Querido Hã? Não sabe jogar sinuca? Moça Se você jogar comigo Quem vai ficar pelado é você Não sabe jogar? É você? Não sabe jogar? Como o chave faz? Me aguarde Quer postar o quê? Deixa eu ver esse negócio de ficar pelado aí Ah, você quer ficar pelado no canal agora? Não Não é Não sei como é brincadeira Então vai Vou deixar você pelada Ah, querido Trouxe Biquíni? Não, é de calcinha lá Que elas estão fazendo Ah, bom saber Então eu vou dar uma lavada aqui no meu carro antes Né, galera Que vai ter sinuca Qual é isso? Lavou o golzinho Na realidade eu lavei todos os carros aqui Nas motos Olha a diferença Eu fiz esse telhadinho, galera Pra não tomar chuva Opa, já tem marimbom dali, velho Estão criando marimbom dali, brother Não sei se dá pra vocês verem Então eu vou Tá lavado, né? Mas sempre eu junto um pozinho, né? Ó O Camaro também Então eu vou lavar o golzinho agora Lembrando que o golzinho Eu falo Se meu vizinho ficava O golzinho lavando O golzinho turbo Com aquela música lá Eu vou ter, mano Vai estar de golzinho Agora é só esperar secar Tá lavado Lavei o golzinho Lavei o Camaro Lavei as motos As motos deram um talento, hein? Então isso aí foi o vídeo, galera Lavando meus carros aí Minhas motos Fideriza no like Fideriza no comentário Deixa aquele Forte abraço pra nós